O carro de boi lá vai, gemendo pelo estradão Suas grandes rodas fazendo, profundas marcas no chão Vai levantando poeira, poeira vermelha Poeira, poeira do meu cipão Olha o roiadeiro, montado em seu alasão Conduzindo toda boiada, com seu berrante na mão Seu rosto é só poeira, poeira vermelha Poeira, poeira do meu cipão Olha seu rosto agulhada, em busca do liberão Vai mugindo e vai iluminando Graveças em propulsão Vai levantando poeira, poeira vermelha Poeira, poeira do meu cipão Poeira entre meus olhos Não fico zangado, não Pois sei que quando eu morrer Meu corpo irá para o chão Se transformar em poeira Poeira, poeira vermelha Poeira, poeira do meu cipão Aleluia Aleluia